Já pensou franquias de energia solar? Esse setor tá bombando. Conversei com várias marcas nesse setor, confere por aí. Eu sou empreendedor, tô aqui no canal do YouTube pra te ajudar. Seja bem-vindo, Henrique Mol, tenho 7 redes de franquias, mais de 1.800 franqueados e o meu objetivo é levar conteúdo de qualidade. Viajo aí no Brasil, fora do Brasil, até mesmo em eventos como este que eu estou aqui buscando marcas pra levar pra você. Então, você vai me ajudar como escrevendo no canal. Olha aí, inscreva no canal, ative o sino, porque de segunda a sexta-feira tem vídeo novo saindo por aqui. Tá buscando uma franquia em um segmento que tá bombando, é o segmento de energia solar. Acabei de encontrar o Rafael aqui, ó, da Green Solar. Quero entender mais sobre esse modelo de franquia. Bem, a nossa empresa já tem 10 anos de mercado no ramo de energia solar. Somos os pioneiros aí. Estamos entre os pioneiros, né, no mercado de energia solar. A gente sabe que a energia solar vem crescendo bastante nos últimos anos. Ano passado, apesar do cenário recente de pandemia que a gente teve, a gente cresceu mais de 70% aí. Então, estamos com as nossas franquias aqui na feira da Franchise B2B. E é isso, estamos aí em busca de novos parceiros Green, né, pra somar com os nossos parceiros já existentes. Estamos muito felizes aí de estar participando da feira. E é isso, venham fazer negócio com a gente. Legal. Agora, vamos entender um pouco mais. Os modelos de vocês são modelos o quê? Home Office, é um modelo ponto físico. Quais são as modalidades de franquias que existem? Isso, a gente tem três modelos de negócio. Nós temos o modelo Home, que ele é, de fato, Home Office. A pessoa não precisa ter experiência com engenharia. Ela pode trabalhar de casa. Com isso, ela consegue ter uma flexibilidade maior, né, em relação ao seu tempo. Otimizar mais o seu tempo. E também temos o nosso modelo Loja, que é um ponto fixo. É pra mais um cliente que tenha a capacidade de gestão de um negócio. E gosta de gerir mesmo um negócio como um todo. E temos também o nosso modelo de escritório, que é um modelo que abrange um faturamento maior em relação ao ramo de energia solar. Então, ele consegue atrair altos investimentos, como clientes que queiram fazer uma usina solar, que queiram fazer uma estação de energia solar bem maior, bem ampla. Legal. E hoje vocês estão buscando franqueados em alguma região ou nível Brasil? Estamos buscando nível Brasil, exceto o Rio de Janeiro, porque a gente é do Rio. Então, a nossa matriz fica no Rio de Janeiro e a gente já atende. E fora do Rio, todos os outros estados do Brasil, a gente está buscando parceiros. Legal. Vamos falar agora de números e investimento. É a partir de quanto? Nosso investimento é a partir de R$ 65 mil, tá? R$ 35 mil é a nossa taxa de franquia, mais R$ 30 mil de capital de giro, tá? No modelo home. E os outros investimentos, a partir de R$ 190 mil. Legal. Royalty, fundo de propaganda, quais são? Nossos royalties são de 5%, tá? Em cima do faturamento bruto. E 2,5% de taxa de publicidade. Lembrando que o nosso royalties é só em relação ao faturamento. Se ele não vendeu, ele não paga o royalties. Então, a nossa taxa de publicidade também inclui toda a parte de tráfego pago e mídias sociais já estão incluídas no pacote também de 2,5% de taxa de publicidade. Legal. Faturamento médio e rentabilidade dos franqueados? Há algo em torno de R$ 50 mil a R$ 60 mil por mês. Faturamento líquido no modelo home e os outros faturamento maior. Há algo em torno de R$ 90 mil por mês, aproximadamente. E quanto que sobra para o empreendedor? R$ 90 mil de líquido. Quanto sobra para o empreendedor? Rapaz, sobra R$ 90 mil? R$ 90 mil. Rapaz, por isso que o homem está rindo à toa. Rapaz, eu achei que ele estava errando os números. Não, não. Esse segmento de energia solar realmente está bombando. As pessoas querem economia. Tem uma questão sustentável, né? Exato. E tem uma questão que é dinheiro no bolso. Por isso que está atraindo muitos empreendedores para esse segmento. Prazo de retorno do investimento, qual é? No máximo até seis meses. Modelo home, seis meses de modelo escritório, seis meses de modelo loja. A gente só trabalha com seis meses. Porque a gente tem todo um back office da Nui Solar. São dez anos de mercado que garantem esse retorno para o investidor. Legal, gostou do negócio? Quer mais detalhes? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com o time lá do Rafa e ter mais informações desse modelo de negócio. Estou aqui com o Rogério da GridTai Solar e eu quero entender um pouco mais como funciona esse modelo de franquia. E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A satisfação. Como que funciona esse modelo de negócio? Explica pra gente. Bom, basicamente, o franqueado, ele vende e instala projetos de energia solar. Então, a gente tem um modelo do franqueado que a gente chama de franqueado tech. Esse franqueado, ele instala nossos projetos, projetos vendidos pela Grid, ele tem essa expertise. E ele também tem a possibilidade de vender seus próprios projetos. Esse é o modelo tech. E aí, quem não quer se envolver com instalação, não quer se envolver com a parte técnica, a gente tem um modelo que a gente chama de starter, que aí o foco dele é 100% comercial. Ele trabalha home-based, trabalha de casa, tem todo o treinamento técnico para poder vender, obviamente, mas ele trabalha basicamente de casa. E o mais bacana nesse franqueado starter, que é um franqueado com foco comercial, que a taxa de franquia, que é de R$ 15 mil, ela se reverte em créditos de leads. Ou seja, ele investe R$ 15 mil e, na verdade, ele consegue, a partir daí, créditos para desbloquear leads que chegam para o franqueador. Então, ele pode, a partir desses leads e a partir de casa, vender seus próprios projetos, capturar uma margem importante do projeto com base no próprio investimento na taxa de franquia. Legal, muito legal, até porque qualquer modelo de negócio, você precisa investir para aquisição de leads. Leads são aqueles potenciais clientes, que você vai apresentar o negócio, detalhes, negociar, para depois vender. Legal, porque você fez o investimento, retorna leads, para fazer o quê? Gerar venda, receita e lucratividade para dentro do negócio. Então, pelo que eu entendi, são dois modelos de negócio. Tem o modelo para quem tem o perfil mais técnico, vai instalar, e aquele que é o comercial mesmo. E aí, quando esse vende, esse perfil de franqueado vende, quem instala é o franqueado que tem a responsabilidade técnica, é isso? Então, assim, um franqueado ajuda o outro? Exatamente. O franqueado starter, ele só vende, ele tem o conhecimento técnico para vender. A grid faz o meio de campo, faz o meio de campo com o cliente, dá todo o atendimento. A parte chata, quem cuidamos somos nós. Então, a parte detalhada, a engenharia, projeto, tudo isso, fica com a própria grid. E o franqueado tech, ele se especializa em instalar, ele tem uma equipe técnica de instala, então ele instala o projeto que o outro franqueado vendeu. E a grid fica no meio de campo, fazendo todo o pós-venda. A parte de back-office toda, pós-venda, atendimento do cliente, o acompanhamento de todo o processo na concessionária. Essa parte mais chata, que demanda custos fixos, gente para fazer, a gente faz essa parte. Então, o franqueado tech, ele se preocupa em instalar e vender, só. O back-office todo é nosso. E o franqueado starter, o foco dele é relacionamento comercial e trabalhar em cima dos leads que a gente recebe e que ele precisa vender. Legal, agora vamos entender um pouco mais dos números. Investimento a partir de quanto? Bom, o franqueado starter é a partir de R$ 15 mil. E basicamente, esses R$ 15 mil se retornam em créditos de leads que ele pode desbloquear. Então, é bacana, ele paga os R$ 15 mil, recebe esses R$ 15 mil em créditos e vai desbloqueando esses leads no sistema. Esses leads, normalmente, eles têm valores diferentes, depende do tamanho do lead, mas esses leads custam em torno de R$ 20 mil e R$ 40 mil. Então, ele tem bastante lead aí para trabalhar e recuperar o investimento dele. Bom, e aí o franqueado tech, esse já o investimento é na faixa de R$ 50 mil, R$ 30 mil a taxa de franquia e a parte toda de ferramental que ele precisa ter para fazer as instalações. Legal. Royalty, fundo de propaganda? 8% no total, 6% de Royalty e 2% de fundo de marketing. Faturamento médio e a rentabilidade do franqueado? Bom, o franqueado tech, a gente está falando aí algo em torno de R$ 1 milhão e R$ 700 mil ao ano, totalmente factível. Depois dá uma olhadinha nos depoimentos de franqueados no nosso site. E o franqueado starter é aproximadamente aí uns R$ 200 mil ao ano. Legal. Prazo de retorno do investimento, gira em torno de quanto? Então, normalmente, em torno de a gente, a gente tem casos reais aí de um retorno em 6 meses, mas a gente costuma, para ser bastante conservador, a gente fala aí em torno de 12 meses para o franqueado starter e 24 meses para o franqueado tech. Legal, ó, se você gostou desse modelo de negócio, interessou, quer mais detalhes, com calma, ter aquela reunião, envio da COF para ter todos os detalhes do modelo de franquia, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ter todos os detalhes com esse modelo de negócio que está bombando aí, ó, no Brasil, esse segmento realmente está bombando energia solar. Encontrei mais uma marca por aqui, aqui em Sol. Alexandre vai falar um pouco mais como esse modelo de negócio funciona. Olá, bom, modelo de negócio simples, fácil, home office, né, em casa, você faz captação, prospecção dos novos clientes, monta o projeto e devolve. Um investimento super acessível, né, para quem não tem tanta disponibilidade de investimento alto, então você pode, desde sua casa, sua residência, até mesmo montar uma equipe de vendas aí, fazer a captação de contas de energias, né, para que a gente possa elaborar o projeto, o prospecto, né, a proposta de economia e devolver para o cliente. E aí é um rendimento, assim, muito rápido o retorno, de três meses aí a gente consegue manter esse rendimento, esse retorno. O faturamento aí pode chegar de um milhão no ano, né, dependendo da captação, dependendo do projeto, o eletromercado que está expandindo grandiosamente no mercado, aproximadamente aí para os próximos 20, 25 anos, que vai começar a saturar. Então, a gente realmente está à disposição, crescendo aqui no estado de São Paulo, com novos franqueados nessa feira maravilhosa, né, então é isso aí, meu amigo. Legal, agora me explica uma coisa, o empreendedor, para se tornar o franqueado da Quinsol, ele tem que ter conhecimento técnico, é ele que vai fazer o projeto lá da instalação, do que que precisa? Não, ele não precisa ter o conhecimento técnico, por quê? Nós da Quinsol temos uma equipe de back-office que ele vai ter um executivo de conta, ele vai ter um executivo de engenharia, ele vai ter um executivo financeiro, então ele vai ter várias pessoas por trás disso, para suportar ele, para apoiar ele nesse novo empreendimento, porque ele está começando, então ele pode ser uma pessoa do ramo do direito, de pedagogia, e ele consegue fazer o investimento, fazer o entendimento no decorrer do processo, né, então é super tranquilo. Legal, e hoje a marca busca franqueados em quais regiões, nível Brasil, ou tem alguma região específica? Não, a gente está expandindo pelo Brasil inteiro, estamos aproximadamente mais de 215 franqueados, né, no Brasil, em várias cidades, mas agora eu aqui em São Paulo, atuando com outros colegas também, a gente está expandindo, ampliando a cidade de São Paulo, que é o foco maior. Legal, investimento a partir de quanto? R$17 mil, muito barato, R$17 mil apenas, e ainda pode, a gente facilita, divide, cartão de crédito, o máximo que for possível aí, necessário. Para viabilizar o negócio, então, para quem está buscando franquia barata, eu sei que muitas das vezes aí você está com capital baixo de investimento, oportunidade, royalty e fundo de propaganda, quais são? Ó, royalty zero, 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 fundo de propaganda, 0.2, sobre as vendas que o franqueado fizer. Então, ou seja, ele não tem custo fixo. Se ele não tem custo fixo, ótimo, excelente, né? Aí se ele vendeu, aí ele vai ter aquele 0.2, e não vai ter taxa de CRM, que várias outras empresas acabam tendo, né, que acaba cobrando, então aqui em São Paulo não cobra, o royalty aqui em São Paulo também não cobra, outras empresas acabam cobrando, e a gente tem a toda estrutura, treinamento, qualificado, ele vai fazer o treinamento online, ele vai fazer um treinamento presencial, lá na cidade de Uberaba, onde é a sede, em quatro dias, então é um suporte 100% completo, que ele não fica na mão mesmo. Legal, faturamento e rentabilidade, ele em torno de quanto? Faturamento vai depender, então é o que eu digo, um milhãozinho por ano, ele consegue faturar, rentabilidade, ele consegue ter aí quase 20% de lucratividade, né? E um retorno muito rápido aí, em três meses. E outra, que só o garante, sem prospecções, durante três meses, ou durante 100 dias, não fizer uma venda, a gente devolve o valor de pago da franquia. Olha aí, gente, acreditam tanto no negócio, que é rentável, é interessante, que colocam essa garantia ao novo empreendedor. Se você aí gostou do modelo de negócio, facilita a tua vida deixando o link da marca aqui na descrição do vídeo, pra entrar em contato, vai lá, se cadastra, entra em contato pra ter mais informações desse modelo de franquia. Gostou? Viajei pra São Paulo, fui pra uma feira, Franchise B2B, buscando opções. No final do dia, quase fiquei rouco, mas queria trazer pra você marcas interessantes pra você aí, ó, na sua jornada de pesquisas. Então, vai lá também nesse vídeo, que tá super legal, que eu coloquei aqui do lado.